CAPÍTULO 7 Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois a juntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um, como o Senhor o chamou, é o que ordenam em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E, se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre da mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quiserei eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir-des ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De modo que, o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também é o cuido que tenho, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus.